Por escolas mais sustentáveis, né, no nosso Brasil. Olha, momento de chuva, escola rural João Antônio Barbosa, município de Quirinópolis. A quadra coberta, o pátio aqui da cantina, espaço para alimentação dos alunos, os alunos já foram embora, muita chuva agora, né, tempo de chuva, dia 18 de novembro, nosso verão chegando, né. E por que por escolas mais sustentáveis? Observe o pátio da escola, a escola rural. Todo ele calçado. Olha o tanto de água que descem dos telhados, telhados de zinco. Olha, não tem captação de água para fazer um reaproveitamento dessa água, para armazenar, para limpeza da escola, para esses tipos de uso, né. E o mais sério, não há absorção de água em nenhuma parte da escola. Tudo impermeabilizado, ó. Essa água não é absorvida, não entra para o ciclo hidrológico praticamente, porque não absorve, né. O solo não absorve, não vai para o subterrâneo. A escola precisa ser um espaço sustentável, né, para reeducar a nossa sociedade, quanto à sustentabilidade. Os gestores, né, tanto os gestores por parte das escolas, quanto os gestores do poder, tanto público, quanto estadual, quanto municipal, né, e federal, precisam atentar esse fato de tornar as escolas mais sustentáveis. Placas solares, né, para fornecimento de energia, espaços para coleta seletiva, e principalmente nesse período de chuva, né, chovendo, e ó, a escola toda impermeabilizada. Nenhuma parte da escola é, tem contato com grama, com nada, tudo impermeabilizado. Se chover o dia inteiro, três dias seguidos, a escola larga. Isso é culpa da gestão atual? Não. É culpa de todos nós. Nós temos que rever esses nossos conceitos de aproveitamento de água. Olha aí, ó. Um reservatório de 50 mil ou dois, né, estaria armazenando toda essa água, que poderia estar sendo utilizado no período de seca, para limpeza da escola, e até mesmo para manter uma horta, para outra atividade aqui, mais sustentável, né. As escolas precisam, né, partir para esse lado. De pensar na sustentabilidade. As gestões precisam vislumbrar isso. E, sim, precisamos ter escolas sustentáveis para que os nossos alunos saiam das escolas com novas ideias, né, com ideias mais sustentáveis, de reutilização, de aproveitamento melhor da natureza, de entender que esses espaços precisam ser trabalhados para que as crianças, os alunos e os adultos saiam daqui sensibilizados com a questão de preservar e de cuidar da terra, né, que é urgente. Que as mudanças são para ontem. O ciclo da água é vital para tudo isso. Que tenhamos mais escolas sustentáveis, né, que sigamos um bom caminho juntos. E que a água seja absorvida pela terra para fazer com que o ciclo da vida perdure, né, para todas as vidas, não só a nossa humana. E a escola precisa ser uma ferramenta fundamental para isso, para essa mudança. Bom caminho. Sigamos. E aí E aí E aí E aí